Oi, deixa o bagulho acontecer, porra É o piquezinho aqui da Marconi Manda foto peladinha, manda foto peladinha Manda foto peladinha, pra mostrar que fez maquinha Olha, olha que menina louca, olha que menina louca Hoje tu vai ficar de quadro, vai tomar soca Tom forte na Marconi, tu fode na ruinha Tu fode tacar buceta, raspada Fode com os Raul bigode na Marconi Tu fode na ruinha, tu fode tacar buceta, raspada Fode com os Raul bigode na Marconi Tu fode na ruinha, tu fode tacar buceta, raspada Fode com os Raul bigode na Marconi Desbloqueia a tela, desbloqueia a tela Olha, olha, olha a foto, olha a foto da xereca dela Desbloqueia a tela, desbloqueia a tela, porra Olha, olha, olha a foto, olha a foto da xereca dela Desbloqueia a tela, desbloqueia a tela, porra Olha, olha, olha a foto, olha a foto da xereca dela Pica de quatão piranha, tu já sabe a vida Pica de quatão piranha, tu já sabe a vida Ela fica de quatão e vai se lambuzando a pica Pica de quatão, de quatu, 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 quatão Pica de quatão, ela fica de quatão e vai se lambuzando a pica Pica de quatão, de quatu, 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 quatu Vai, lambuzando a pica Na Marconi, tu fode na ruinha Tu fode tacar buceta, raspada Fode com os Raul bigode na Marconi Desbloqueia a tela, desbloqueia a tela Olha, olha, olha a foto, olha a foto da xereca dela Desbloqueia a tela, desbloqueia a tela, porra Desbloqueia a tela, porra Olha, olha a foto da xereca dela É o piquezinho aqui da Marconi Aí de janiverá Vai, 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 vai... É o piquezinho aqui da Marconi Aí de janiverá